Lagatixa, prepare-se para minha ira! Lagatixa, tu não vai aquela gorda de 5 metros, porra! Música Isso que dá a mexer com os olhos de Dragon, porra! Eu que? Não xifir de uma parede eu tô mandando pra fogo não, é? Só toa de borracha, não é de plastico alugino, não! No grecal, vou logo falar, teço! Fala co danhan! Que danhan, 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 danhan... DAM 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 dau M pointu e com SOA luHow however CHA axa Karangu na mata é melhor coisa que existe eu sou do PT Ai, caralho, filho da puta Vai desplomar, pô Meu pinto, tá muito duro Continua no próximo episódio de Blocks Fruity